e boa noite minha galera amiga do meu canal seja bem-vindo bom dia para quem vai ver o vídeo no período do dia hoje eu apresento essa linda moeda esse animal mais dócil do mundo a tataruga marinha pessoal essa moeda aqui é uma moeda normal ela tem o bordo liso e o avesso da moeda aqui brasil 500 cruzeiro ela é do ano de 1992 galera essa moeda aqui como eu disse é um faz parte da fauna brasileira essa moeda aqui ela é da época do entre o cruzado já saindo do cruzado para entrar no real ela tem um valor assim não muito alto mas também não dá para pegar e dispensar ela porque ninguém ninguém fica jogando uma quantidade de dinheiro fora mesmo que valer um real ou dois ninguém faz isso o que pessoal eu tenho ela aqui de 92 e tem o outro de 93 ok pessoal tá já visualizou lá o 93 as duas são moeda normal tanto de 92 como a de 93 essa é a de 93 e essa de 92 92 a moeda da tataruga né de 92 500 cruzeiro como em bc eu não tenho ela aqui no catálogo eu tenho ela como soberba que é 12 real e como flor de cunho são 25 reais galera esse valor de cataruga é um valor verdadeiro todas as pessoas que faz coleção de moeda de apresentação de vídeo tem o catálogo se você procurar em outro vídeo vai estar mostrando esse mesmo valor se você tem ela como prova como prova eu já expliquei em outros vídeos anterior que raramente uma pessoa tem uma moeda dessa como prova como prova ela está valendo de 200 reais soberba e 350 flor de cunho se ela fosse um reverso invertido 92 ela varia 100 real com o mbc 150 como soberba 200 como flor de cunho e aí de 93 92 93 ela tem agrega os mesmos valor 90 tinha os cruzeiros 1993 12 real como soberba 25 real como flor de cunho ok galera então se você tem essa moeda em casa essa moeda ela saiu de circulação já tá com bastante tempo já que saiu ela não saiu assim uma quantidade muito alta de moeda porque ela ficou em circulação pouco tempo ela ficou em média de dois anos e oito meses quase chegando a três provavelmente muita gente tem essas moedas em casa as minhas são as moedas comum não é moeda que é tem um valor agregado nela então se vocês têm essa moeda vocês verificam se ela tem a letra p ou a letra a a letra p galera geralmente ela fica nessa nessa parte da moeda como que é que tem tá bem fechado o ano dela a palavra brasil o numeral 500 e a palavra cruzeiro provavelmente ela vai estar nessa por aqui se ela tiver a letra a ou a letra p é uma moeda prova aí a prova do ano de 92 como eu falei 200 como soberba 350 real como flor de cunho reverso invertido vocês pegam a moeda põe de frente de frente a gente fala avesso e aqui reverso você pega bem no eixo da moeda assim ó o mesmo jeito que eu tô fazendo aqui pega no eixo da moeda e vira a moeda assim ó se a figura da tataruga ficar desse jeito assim ó de cabeça pra baixo com a letra de cabeça pra baixo quando você virar ela é um reverso invertido e quando você virar a moeda o numeral e a letra fica de cabeça pra baixo aí a moeda é um reverso invertido essa daqui não é essa daqui é uma moeda comum em reverso horizontal a moeda se virasse a moeda a moeda teria que ficar assim tanto pra direita como pra esquerda o valor não modifica em nada o valor continua o mesmo só que aqui não tá nenhuma amostra do de reverso tem um reverso invertido e o reverso horizontal tem a prova de 92 tem reverso invertido 93 e reverso horizontal é difícil galera de achar uma moeda assim eu tenho umas 3 ou 4 de 1 real que é assim mas é muito difícil ok galera se vocês gostou do vídeo se inscreva aí no canal não paga nada de graça dá aquele joinha com o dedão pra cima isso ajuda bastante o canal crescer e boa sorte aí se você tiver essa moeda e hoje galera sempre tem alguém pedindo pra mim se tem alguém que compra moeda eu conheço uma loja que que compra essa moeda eu não posso divulgar o nome da loja porque a plataforma do youtube não permite isso pra mim então tá aqui o endereço a loja loja 718 e os números do telefone e tem um e-mail aqui embaixo a pessoa que compra essas moedas antiga e cédulas o nome da pessoa chama Mario e ele não compra só moedas e cédulas antiga ele compra máquina fotográfica antiga ele compra utilidade doméstica antiga mas tem que ser coisa antiga não pode ser coisa moderna coisa moderna ele não compra moeda que está em circulação ele não compra então se vocês têm interesse é só ver o vídeo pegar o endereço e ou ligar pra pessoa essa pessoa ele viaja bastante ele vai comprando moeda e vendendo moeda é um colecionador que deve ter mais de 15 mil moeda durante o tempo que ele coleciona além de ele ser um colecionador que muitos anos ele também é especialista em moedas sabe qual que é a verdadeira qual que é a falsa o vídeo fica por aqui galera se vocês gostou do vídeo como eu disse se inscreva no canal boa sorte aí e que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo galera fica com Deus e obrigado e obrigado e aí e aí e aí